E aí, esse é o Hang, eu sou o Tadeu e hoje mais uma receita de hambúrguer pra vocês, dessa vez com uma pegadinha oriental aí, um pouquinho diferente, uma apresentação também super bacana pra você surpreender aí o pessoal. E outra coisa, quer aprender tudo sobre hambúrguer, já corre aqui, primeiro link na descrição, tem link pro meu curso, mas chega de papo que hoje é dia de hambúrguer com shimeji aqui no Hang pra você. Então é o seguinte, o preparo é super fácil, aqui eu tenho shimeji, você pode fazer com shiitake também, fatiadinho, tá bom? Você pode até fazer com cogumelo Paris, na verdade é o cogumelo que você quiser. Nesse caso, como eu vou trabalhar com shoyu, eu tô usando um cogumelo que tá todo mundo acostumado a ir comer em restaurante japonês. Então aqui, gente, já vou só desfiando aqui os cogumelos na panela. Acabei de acender o fogo, então a panela não tá tão quente ainda. Sem lavar o cogumelo, tá? Cogumelo é uma esponja, a estrutura dele é muito esponjosa. Se você lavar o cogumelo, ele vai absorver água, vai ficar com gosto de nada. Esses cogumelos geralmente já vêm aí higienizados, então é super simples, tá bom? Mas se você comprar, por exemplo, orgânico e tiver muito sujo, passa um pano, passa um papel toalha seco, não lava. Tô desfiando ele na mão mesmo, que é pra aproveitar ele todo. Aqui tem tudo o mesmo gosto, tem gente que corta esse talo, dispensa. Não faz isso, tá bom? Molho shoyu. Pra essa quantidade, eu tinha cerca de 200 gramas de cogumelo, eu usei 20 ml de shoyu, tá bom? Só pra você ter uma referência. Shoyu precisa tomar cuidado pra não salgar. E você pode adicionar mais shoyu em qualquer momento do preparo, então não tem risco de errar. Manteiga. Tô usando pouca coisa também, você pode usar mais, mas eu não quero que fique muito gorduroso. A manteiga é só pra refogar. E o seguinte, esse preparo agora é 5 minutinhos de panela. Se você quiser só comer shimeji, pode buscar seu hachi que já vai ficar pronto. Tá pronto aqui, ele reduz bem, tá bom? Vocês viram que a hora que eu coloquei na panela tinha aquele monte de cogumelo. Ele reduz bem, é isso que a gente quer. Deixa um caldinho no fundo. Se esse shoyu secar muito, pode ser que salve demais e ele fica com aspecto seco. Então assim, começou a querer secar, a gente já reserva. Vou colocar ele aqui no cantinho. Vou trazer a minha chapa aqui. E agora a gente vai pro hambúrguer. De novo, tô usando a 100. Depois vocês vão colocar aqui no comentário se vocês querem uma aula só sobre blend. Eu posso voltar aqui e fazer um monte de blend, mas eu preciso que vocês me avisem se é isso que vocês querem. Tô usando 150 gramas de carne. Vou bater pra ela dar aquela compactada. Essa carne, gente, sempre, não tem tempero, não tem nada pra dar liga. Aqui é só a carne crua com a porcentagem certa de gordura. Aqui tem 25%. Tem vários jeitos da gente modelar esse hambúrguer agora. Eu posso colocar ele na chapa e espremer como se fosse um smash mais alto. Aqui, ó, eu vou achatando com a mão e fazendo esse movimento aqui quase que circular. Ele achatando por igual. Dá uma olhadinha como é que fica legal. Chapa quente já fumaçando. Eu vou colocar aqui o nosso hambúrguer. Pode dar uma apertadinha aí pra ele entrar em contato aí pra fazer uma crosta legal. Sal. Pimenta do reino. Nossa carne do hambúrguer tá pronto. Nosso cogumelo já tá pronto. Vamos finalizar aqui o pão. Agora tá bem certinho. Um pouquinho de manteiga, pouca coisa. Só pra esse pão tostar. Nosso pão já tá tostadinho aqui. E aqui, ó. Eu vou colocar a nossa carne aqui. Os nossos cogumelos. Cuidado pra ele ficar mais dentro do hambúrguer do que fora. E aí, gente. A finalização que eu pensei pra esse preparo é essa aqui, ó. E ficou pronto. Vocês viram aqui a sugestão de montagem, né? Com esse queijo ralado. Esse tipo de ralador, ele chama Microplane. Na verdade, Microplane é uma das marcas. Mas é a que faz esse queijo ralado um pouco mais volumoso, né? Por mais que pareça muito queijo, de fato não é. A hora que você tira aqui a tampa, é uma camada normal de queijo. Usei o queijo golden nessa receita pra combinar um pouco mais pro shimeji. Mas você pode substituir, pode usar o queijo prato. Ou qualquer outro queijo que você consiga fazer. Talvez, se você usar, por exemplo, um queijo parmesão que é defumado, você vai roubar todos os outros sabores. Mas aí fica a seu critério, tá? Eu vou fechar ele aqui pra gente ver como é que ficou. Esse pãozinho super macio, que o pessoal da Breadmaker mandou pra mim. Olha aqui, esse pontinho, acertei. Fica a sugestão. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E mais do que isso, eu quero que vocês façam esse hambúrguer aí. Não adianta aqui eu ficar fazendo receita se vocês não replicarem ou pelo menos não se inspirarem. Então, se você fizer esse hambúrguer ou alguma coisa parecida, marca com a hashtag CanalRango lá no Instagram pra eu ver. E aproveita, já segue também lá o canal, arroba CanalRango, que lá tem bastidor, lá tem os cursos, tem a minha agenda, tem uma porrada de coisa pra falar em curso. Hambúrguerartesanal.net aqui na primeira linha da descrição. Obrigado vocês que ficaram aqui até o final do vídeo. Vocês estão curtindo essa nova temporada, esse novo visual, esse novo CanalRango aqui pra vocês. Eu tô muito contente e espero que vocês também. Um abraço. Esse foi o Rango. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho